Que foi o que aconteceu aqui em Breves, com várias pessoas sendo vítimas. A empresa decretou falência e agora vira o caso de polícia. Os detalhes você vai ter agora com o Eni Pompeu. A nossa equipe de reportagem está acompanhando um caso que aconteceu aqui no município de Breves. Pessoas que dizem terem sido lesadas por uma concessionária que fica localizada na Justo Chermon. Nós conversamos com um dos proprietários e ele nos deu mais esclarecimentos da parte da empresa. O que a empresa está fazendo em relação às pessoas que alegam terem sido lesadas pela empresa. Arthur, pode falar pra gente, nós estamos te ouvindo. O que acontece é o seguinte, essa empresa foi aberta em sociedade, sabe? E infelizmente, recentemente, um dos sócios, ele acabou fazendo um desfalque no nosso fundo de reserva, né? E isso afetou a entrega das motos. Infelizmente, a gente começou a atrasar algumas motos. E acabou um levando ao outro, entendeu? E a gente chegando nessa situação que nós estamos. Mas eu, como um dos sócios, eu quero deixar todo mundo tranquilo que eu estou levantando fundos para que, num prazo de 30 dias, eu consiga estar fazendo aí uma primeira parte de reembolso para os clientes, né? E no mês seguinte, o restante. E assim eu quero ir fazendo aí o reembolso de todos os clientes. Agora nós vamos acompanhar o caso, falando com algumas pessoas que, de fato, passaram pela situação. Eu terminei de pagar o consórcio. Comprei pra minha filha a moto e terminei de pagar em outubro. Me deram 90 dias de prazo pra essa moto chegar. Aí passou os 90, eu entrei em contato, ele disse que ele ia me repor, ia mandar a moto. Só que ele era a outra moto, não era a que eu tinha comprado. E eu disse que eu não queria, eu queria a minha moto, entendeu? E ele falou pra mim, eu tenho todas as mensagens, eu estava me comunicando com esse Arthur. Eu não vou nem evitar falar o nome dele, porque é ele mesmo, né? Esse Arthur. Então ele me prometeu que ia me ressarcir meu dinheiro com 15 dias. E passou esses 15 dias, passou 20 dias, e ele me enrolando. Fui na justiça, né? Aí abriram um processo contra ele, a audiência vai ser dia 4. Então agora nós soubemos que tá, que a Realize abriu falência, né? Já cancelaram o CNPJ, que um dos sócios tinha saído, roubou a empresa, né? E agora nós estamos nessa situação, né? Eu já quitei a moto, várias pessoas também já quitaram, né? São mais de 170 clientes usados, roubados. Então nós estamos nessa expectativa agora, né? Pra ver se a gente corre atrás do nosso dinheiro, pra ver se resgata, né? E também estamos aqui na Superintendência Regional do Marajó para conversar com o delegado de plantão e saber mais detalhes do ocorrido. Hoje, 18 pessoas procuraram já a delegacia, a gente já tá registrando um boletim de ocorrência. E a orientação que eu tô passando pra todo mundo é guardem todos os comprovantes que vocês têm, todas as conversas de WhatsApp. Por quê? Porque a empresa informou que na segunda ou na terça-feira um advogado vai estar vindo até breves, porque eles não são residentes daqui. E vai estar fazendo uma reunião com todos os lesados pra estar fazendo um acordo, pra estar vendo como vai ser resolvida essa situação. Então eu orientei eles primeiro a guardar essa reunião pra ver qual a posição da empresa, né? Pra saber de fato o que tá acontecendo. E caso não haja reunião, não exista acordo, na quarta-feira eu já marquei com eles, falei pra estarem criando um grupo, até pra gente ficar mais fácil a nossa comunicação. E na quarta-feira à tarde um representante vai estar nos procurando pra gente estar analisando com mais calma essa situação. Inicialmente, como foi passado pra gente, que é uma questão de falência, é um caso mais da esfera cível, né? Que as vítimas vão ter que entrar com suas ações pra estar buscando reembolso. Caso não haja o acordo, a gente vai estar investigando se houve um crime de telionato, né? Se a empresa tinha a intenção realmente de lesar esses consumidores. E aí a gente vai estar dando andamento com as investigações, a partir desse acordo ou não. A gente agradece a delegada Maiana Martins pelos esclarecimentos e toda a equipe da Polícia Civil. E a nossa equipe continua acompanhando este caso e trazendo atualizações aqui pra vocês. Volto com vocês aí dos... Gente, é importante esclarecer, a partir desse posicionamento apresentado pela delegada, né, de investigação pra verificar se realmente a empresa tinha a intenção de aplicar esse golpe ou quem são os responsáveis. A gente precisa mais uma vez reforçar e trazer à nossa comunidade que os funcionários aqui de breves, as pessoas que estavam lá atendendo, não tem nada a ver com a história, não adianta ameaçar funcionário, é realmente buscar as medidas judiciais e legais pra tentar conseguir esse dinheiro de volta, esse dinheiro aplicado nessa situação desse golpe. E é claro, estar em cima, acompanhar realmente, montar uma comissão que represente aí a todos que foram vítimas, acompanhar bem de perto pra que vocês consigam receber o dinheiro de vocês, nada mais do que justo, né, diante dessa situação que está acontecendo aqui em breve. E a gente continua...